Olá pessoal, estamos aqui em Olinda, exatamente na casa dos bonecos gigantes e mirim de Olinda. Junto com o nosso amigo Will, que ele vai dar um show aí de apresentação, mostrar tudo que a gente tem de boniteza aqui, entre os bonecos. Vamos começar a mostrar o boneco aqui. Todos aqui que você for ver, todos eles, saem no carnaval, são usados. Não só no carnaval, mas de janeiro a dezembro, porém, o foco maior é no carnaval. O boneco desse aqui, ele pode ter um peso de 13 quilos até 50 e 3 metros e meio de altura, como aqui, Lampião de Serra Talhada e Marébunes de Salvador, Bahia. Para cada boneco é uma só pessoa, são chamados de manipuladores. Todo peso vai na cabeça. Aqui vai ter a almofada, aí a pessoa põe a cabeça na almofada e a madeira vai no ombro. E aqui na frente, segura, vai dar esse movimento aqui. Tem que ser meio forte a pessoa, né? Isso, e também muito equilíbrio. E tem mais. Vamos lá, vamos seguindo aqui. E aqui, vocês vão ver personalidades da cultura, tá? Que é o chip size, tá? Aí tem o nosso querido, o Ariano Suassuna. Tem o nosso Naná Vasconcelo, tá? Que foi um dos nossos homens asiados no carnaval. O Gil do Vigô, tem a Juliette, tem o nosso rei do Brega, a Reginaldo Rossi. Tem aqui o nosso vizinho, Alceu Valença. O pai da educação, Paulo Freire. Maestro Spock. Aqui é a Laússa, que é bem tradicional do nosso carnaval. O nosso maestro Luciano. Aqui é Serra Malho. É Neymato Grosso. Aqui é o Veio Mangava, daqui nosso. Aqui são palhaços, que são bem tradicionais do nosso carnaval. Aqui é o nosso Guzagão, 50 quilos. Esse aqui tem que ter muito cuscui. Mas ele anda na rua também? Ele sai do nosso carnaval, até hoje. Aqui, ó, Nando Reis. Gilberto Gil. E Chico Buarque. E aqui são vários. A maioria aqui são também próprios moradores. E eles mandam fazer o próprio boneco. E aí também tem outros que são fictícios, que são outros que não existem. Tem Jackson do Pandeiro. Jackson do Pandeiro. É. Aqui tem Bob Marley. Aqui. Ó, Bob Marley. Tem Chacrinha. Ah, aqui também é um show. Pode ir passando aqui. Tem o Chaves. Esses daqui são menores, porque aí saiam para crianças. Ariano. É, ali já é um milhinho. Aqui é para crianças. Aqui são para crianças. Dez, onze anos. Já começam também a carregar. Muito bem. É show. E aí, quando ela chega em uma certa idade, ela sai daqui e pega os gigantes. Mas já começou a ser pequeno. Muito bem. É. Ok, amigo. Então, muito obrigado. Viu, Will? De nada. Vamos encerrar aqui a reportagem. Realmente, o Will aqui é um show de explicação e com boneco também. É bom. E meu crescer. A casa dos bonecos de aula. Tá certo, hein? Então vamos curtir, comentar, compartilhar e vamos se inscrever no canal. Beijo, bye. Vai, beijo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.